O arrotinho É bárbarida, cala a boca Ah não, ele tá bonito É bárbarida, é a pouca vergonha A Renata que falou Eu já falei pra direção da casa que eu não vou tolerar mais Essa cópia pirata tá fazendo esse jornal mal acabado Tá? Que estão fazendo, tá? Jornal é o que tem no meu programa, tá? Aqui é Reinde Loco, você vai ver aqui Câmera que eu não falo aqui, pô Essa aqui Então feliz ano novo pra quem tiver mamado agora, tá? Eu vou falar um negócio pra vocês Cala a boca Cala a boca Vai deixar o saco Cala a boca aí Cala a boca aí Cala a boca aí Eu vou falar Silencio, silencio aqui Eu vou mostrar aqui no programa Vou mostrar aqui o homem Rave, que tem uma rave na boca O homem que tem uma rave na boca, tá? Que da hora De novo É Reinde Loco É Reinde Loco É Reinde Loco É Reinde Loco Por Petone E as novidades E as novidades da programação 2013 Vai lá Ó Pai eterno Pai inefável Pai do American Pai Vem aí no ano de 2013 Uma programação no SBT divina Vem aí no SBT em 2013 Prepare Prepare o seu coração, amigo Vem cá bom, meu coração já tá com taquicardia É, de você ficar aqui do meu lado O senhor me deixa falar do jogo, pô A estratégia, a tática do SBT É investir forte nos esportes, tchê E tu tá convocado E tu tá convocado Tá convocado pra assistir E também só tá convocado Comentarista de peso, tchê Peraí, peso? Peso não, meu Porque eu já emagreci Pô, não aguento mais malhar Eu só tô fofinho, mas ainda sou um fenônimo Eu bato um bolão Mas chega de jogar Chega de jogar Fala muito Fala muito O importante é a jogabilidade A treinabilidade E a SBT habilidade Digo isso pra ti, digo pra tu E também para o cacu O que vocês tão sabendo que eu não tô sabendo? Pô, a Carmen não me contou nada De novo eu sou o último a saber das coisas Aqui da história Mas olha, eu tô dentro aí Tô dentro aí Loucura, 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 bicho Além do esporte, o SBT Vai apostar no entretenimento, bicho Uou, maravilha Humor, show, entrevistas, novidade Pra você um beijo O beijo e conto Uou É isso aí, meus queridos e minhas queridas Eu sou o André Chavasco E por aqui só vai passar astro Fique com o Papai do Céu Meus queridos e minhas queridas Vai, ninguém te aguenta mais, velho Tira esse cara daí Não voto pra você não, pô Já enchiou o saco, velho O que você acha aí, ô saco mãe? Tão, tão, tão Ó, é o seguinte, lindato Se você não quiser sair daqui na porrada Vaza daqui agora Você foi bizarro Meu voto pra você é não Sem conversa, chispa, sai fora Se você quiser saber sobre os melhores filmes Indicados pela Academia Eu estarei aqui com todo o gás Pra comentar sobre os diretores E os clássicos do cinema Do Oscar Internacional É isso aí Fala, garoto Fala, garota Opa Ih, canal errado Fui mal Fui Bem Eu desejo A todos vocês Do SBT Um carrossel de alegrias E dizer que Em 2013 É nóis, mano Fui Sim, rapaz Você gostaria de vir Por perto ali Eu... Que prazer que eu ia ter de te cortar, viu Calma, Joventro Eu vou passar minha vez Eu passo minha vez Obrigado pelo carinho Ai, ei, é, glu, glu Bom Já que não sei tu Como é que vai ser? É o seguinte Antes que vocês briguem Antes que vocês briguem Sérgio Maleandro Eu vi que você tava desesperado Quer dar um grito de desespero? Ou todo mundo comigo RAAAAAAA RAAAAAAA Eu sou desesperado, Carlos Você me surpreendeu como mágico Você gostou É uma coisa que você ia vir com RAAAAAAA Você veio com iê-iê Coisa que você ia fazer um iê-iê Você veio com Salsifufu Cicharami RAAAAAAA Realmente, você me lembrou O David com o pé frio Aquele grande mágico Aprendeu comigo O Mr. Gêmeo O Mr. Gêmeo O Mr. Gêmeo também Me lembrou também O Chris Gêndio com osteoporose Você realmente me lembrou Grandes Mágicos Né, mas é importante essa mágica A mágica que você faz nos nossos corações A mágica que você faz com a praça é nossa Dos nossos corações do ano inteiro Né, verdade, DJ? Eu vou falar um negócio pra você Corta aqui, DJ DJ, eu vou falar um negócio pra você O importante nesse ano novo É você ter a esperança Manter a esperança dentro do seu coração Meu glu glu, meu chuchu Né, verdade? Manter essa criança que existe dentro de você Se você tiver uma criança dentro de você Vai no médico, você tá grávida RAAAAAAA E ainda bem Carlos Alberto C. não trabalha no RH Imagine o corte de funcionário que você ia fazer Mirada, você que é o terror dos mágicos Na 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 na... Na 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 nadau Existe um lugar bonito e tranquilo pra gente se amar É muito emocionante poder se emocionar né bicho, porque a emoção é aquela coisa que emociona né bicho E é muito importante estar aqui, porque estar aqui você não pode estar ali bicho Mas André, você realmente surpreendeu, porque você cantando é que nem eu de sunga, ninguém nunca viu bicho Mas realmente eu acho que você mudou a letra um pouco né, porque a letra original é assim Em Belo Horizonte existe um lugar pra comer pão de queijo e fugir sem pagar Ah não, tu sacou mãe, me diz o negócio velho, quem que tu achou dessa praga aqui cantando? Gente, eu só não te chamo pra cantar comigo num navio, senão o povo vai pular no mar né bicho Vamos ver-se na mágica também, com Richard Rasmussen e Karim Bravo Chapeleiro Maluco e Alice Quero ver a você Cachou Se quer dizer Olha só Vamos lighthouse visa